Saudações pessoal, quem quer mais de um tostão no bolso, é isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e é o que vocês viram na thumbnail pessoal, é isso mesmo, muito obrigado, porque graças a vocês agora eu posso ser parceiro do YouTube é isso mesmo meus grandes amigos, finalmente eu consegui chegar à meta, pessoal, a meta para a gente poder fazer a parceria com o YouTube que é o que? Tem que seguir algumas regras e essas regras eu já consegui chegar sim pessoal, é isso mesmo, eu estou muito feliz muito obrigado papai do céu, muito obrigado a vocês, é claro que se eu não fosse por nosso querido pré-eterno e a vocês meus grandes amigos, eu nunca teria conseguido isso mesmo gente, eu consegui chegar aos mil inscritos e também a chegar a 4 mil horas de vídeos assistidos, gente vocês não tem a noção de quanto que isso me deixa feliz e como que isso me motiva a continuar a trazer conteúdos para vocês, vídeos e lives pessoal, isso me deixa muito feliz muito feliz, muito feliz mesmo, e eu vou mostrar para vocês agora como que está, como que eu posso ativar e também vou fazer um outro vídeo quando eu finalizar, mostrando para vocês como que vocês podem monetizar tudo sim, é isso mesmo, primeiro eu tenho que chegar a cumprir os requisitos que o YouTube pede para você fazer o programa de parceria deles e depois que você cumprir esses requisitos e solicitar, você vai entrar em uma análise para saber se o seu canal está tudo certinho esse conteúdo que você entrega, está de acordo com as diretrizes do YouTube e se estiver tudo de acordo eles vão aceitar, você vai fazer parceria, então vem comigo Bom, meus amigos, antes que eu comece a mostrar para vocês como que o programa de parceria do YouTube funciona é claro, meus queridos amigos, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives pessoal, isso foi me ajudar bastante através de vocês para que eu consegui finalmente chegar à minha primeira meta essa meta muito importante, que é o que fazer a parceria com o YouTube sim, para você entrar nesse programa de parceria beleza pessoal, mas que programa é esse? Primeiro, vamos lá, vamos explicar o melhor para vocês pessoal, gente, vocês sabem que através do YouTube como vocês estão vendo aqui, esse aqui é o canal é o do Tostão Games através do YouTube vocês conseguem gerar uma renda sim, é isso mesmo então, através dessa renda, você pode até trazer conteúdos melhores, trazer uma qualidade melhor para os seus vídeos e para as suas lives agradecer, obviamente, aos inscritos que no caso são vocês que estão assistindo esse vídeo sim, então, mas como que eu consigo essa parceria com o YouTube? como é assim, para poder trazer mais benefícios? muito simples, muito fácil primeiro você vai no seu YouTube Studio o YouTube Studio, só você clicar na sua foto tá bom? você vai em YouTube Studio ok? e aqui você vai ver o seu painel do painel do seu canal que você tem ali um resumo básico você tem as estatísticas do canal do seu canal quantos inscritos que você tem atualmente o resumo dos últimos 28 dias de quantas visualizações você tem atualmente você teve nesses últimos 28 dias e quantas horas de vídeos assistidos você teve nesses últimos 28 dias depois de um mês, vamos dizer assim eles colocam sempre 28 dias por causa do mês de fevereiro porque o mês de fevereiro só tem 28 dias na maioria dos anos claro então, pois que é sempre 28 dias ok? não é 31 em 30 sempre 28 então, nesses últimos 28 dias de cada mês eles fazem, né? essa estatística ele atualiza beleza? então, ok agora, aonde que você vai? você vai aqui, ó você vai saber aqui o painel nesse painelzinho aqui você vai ver, ó painel, conteúdo análise análise de comentários legendas direitos autorais monetização personalização e biblioteca de áudio você vai em monetização pessoal isso aqui é monetização vai clicar ali, ó cliquei, ó em monetização aí é que está pronto, pessoal inscreva-se no programa de parceria do YouTube faça a sua inscrição agora essa opção não mostra pra você agora se você não tiver cumprido se você não tiver alcançado os requisitos que o YouTube pede e que requisitos são esses? muito simples e muito fácil não é fácil nem simples pra ser sincero é muito difícil mas a recompensa é valiosa pessoal então, beleza você tem que fazer pra poder participar alcançar mil inscritos mil inscritos eu já alcancei graças ao bom senhor e a vocês com mais de mil inscritos estou com mil e 71 já cheguei aos mil e 100 tá e qual é o segundo requisito ter o que? seguir as diretrizes da comunidade e as verificações de duas etapas se você não tem nenhum conteúdo que esteja travado ou se você tem algum strike se você tiver algum strike você não pode pedir pra entrar com um parceiro é solicitar sua parceria no youtube se você tiver algum strike no momento não peça porque vai ser negado tá uma outra coisa que também é muito importante na primeira etapa é o que você é que essa primeira etapa que no caso ela é de mil inscritos e as quatro mil horas como vocês estão vendo tem mais uma nova que entrou recentemente no início de 2023 tá pra você que terminou esse vídeo agora no início de 2023 tem mais uma etapa que no caso é o que? a chegar a 10 milhões de visualizações de shorts sim shorts também está contando não está mostrando aqui agora porque eu já cumpri os dois requisitos básicos você só precisa cumprir dois pra ser mais sincero da etapa um que é o que? ter mil inscritos aí o outro você pode escolher entre quatro mil horas de vídeos assistidos ou 10 milhões de visualizações em três meses sim pessoal essa é a parte mais difícil em três meses se você conseguir 10 milhões de visualizações você consegue também entrar na parceria com o YouTube então você pode escolher entre quatro mil horas de vídeos assistidos ou dez milhões essas quatro mil horas você tem um tempo um prazo pra poder alcançar essas quatro mil horas de um ano tá então eu consegui chegar às quatro mil horas em menos de um ano graças ao bom senhor e a vocês é claro mas caso você esteja focado nos shorts que dão bastante visualizações e rápido você tem que fazer 10 milhões de visualizações em três meses 90 dias tá como vocês estão vendo aqui eu já estou dentro de todos os requisitos né que o YouTube tá pedindo que é o que? começa pelo básico verificação em duas etapas tá checado tá com o vizinho inscritos tá com o vizinho as quatro mil horas tá com o vizinho e as diretrizes da comunidade você não terá qualificação se você tiver algum aviso então ele já tá todo vizinho tá tudo certinho agora você vai precisar dar aprovação na análise do canal então essa aprovação é só fazer a minha inscrição agora e é isso primeiro que você também tem que ter uma conta no Google AdSense mas isso eu vou mostrar melhor para o próximo vídeo beleza espero que vocês tenham gostado né desse vídeo não esqueçam de curtir comentar e compartilhar eu tô aqui muito nervoso pessoal tô fazendo esse vídeo uma hora da manhã pra ver como é que eu estou assim sem palavras não tô falando baixo tá não é que eu não tô chateado ou triste ou cansado sim tô cansado mas tô muito feliz só não posso ficar gritando não é que o pessoal vai meu Deus não é possível então depois que eu tô aqui no controlando você não sabe quanto que eu tô feliz até perdi o sono depois que eu fui ver que eu recebi a notificação do YouTube que você também recebe a notificação caso você não receba é sempre bom você ver no seu painel de estúdio né claro no seu YouTube estúdio mas é sempre bom ver mas você também recebe a notificação na maioria das vezes você recebe parabéns você cumpriu todos os requisitos pra entrar pra se inscrever no programa de parceria do YouTube beleza então é isso aí pessoal muito obrigado espero que vocês tenham gostado e até a próxima